Eu sou o Wanderer Os senhores de Norsca podem rastrear, enfrentar e adquirir os serviços dos monstros mais assustadores do Velho Mundo Elenco agressivo baseado em infantaria com uma variedade de unidades monstrosas e de cavalaria A nossa facção chama Norsca, o desafio inicial é normal Efeitos da facção Ataque corpo a corpo mais 15 para todas as unidades de mamute Manutenção menos 15% para unidades salteadoras, o que é muito bom no começo Efeitos do senhor Agressor em cerco Alcance de reforço mais 30% E causa medo o exército inteiro do senhor Bem interessante A gente vai começar aqui com os bárbaros salteadores Um grupo de scalpelobos e uma carruagem de lobos polares salteadores A gente vai jogar no muito difícil, então bora lá Para um guerreiro amaldiçoado e sem casa, qualquer nova terra é uma terra de oportunidade de pilhagem E qualquer litoral desprotegido é um convite à batalha Ulfric o errante aguarda no fjord do gelo draco, onde a presa do mar está desconfortavelmente ancorado Suas velas, outra hora enfunadas com os ventos da magia Jazem murchas, sua cuilha infundida com sangue é estapeada pelas ondas géridas Em breve Ulfric reunirá seus guerreiros norscanos e de seu navio demoníaco liderará os dracarys através do Mar das Garras Prontos para transformar seus inimigos em oferendas sangrentas aos poderes destruidores Que o sul tenha uma sua chegada Glória a você, Ulfric, wanderer do mundo Você tem voltado a casa de um treinador de campeões Mas ainda mais batalhas e glória Seguem ao mar de Klaus e nas montanhas de Norska Ao redor de você as tribas de Norska Você tem medo de sangue para o sangue Mas ainda lutam entre eles Com as oferências tão ricas Além de suas brancas Você tem que arrancar essas amigas Todas as 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 amigas Onde Kislev está o Império, seus estados de estados de poder são ricos com tesouros. Vá-se de esses estados novos estados e estabeleça no porto de suas costas, de quais você pode ir mais longe. Wulfric, você é o desafio eterno, e seus deuses te abençam com o dono de tonos. Embodem a sua natureza fria e desculpem a Seafan, por desculpem e desculpem. Onde você poderá repor seus exércitos. Em outra partida, após conquistar grandes capitais, você poderá construir povoados norscanos completos, com tecnologias exclusivas para pesquisa. Os caros e desculpem de Norsca te abençam com a sua fria e ventre, meu lord. Mas ele não pode sustentar o seu apetite para a guerra indefinidamente. Você vai precisar de viajar de esta terra para reclamar e desculpar. Os seus deuses vão olhar favorável sobre você por isso. Reza-se em seu nome, e aline-se-se com o que quer ser derrubado seus desculpados e ruídos. Ok, ele leu basicamente o que estava aqui. A gente tem que atingir o nível 1 de lealdade com qualquer deus. A gente pode chegar a lealdade com os 4 deuses disponíveis aqui. Temos a Serpente, o Corvo, a Águia e o Mastin. Na campanha do Trog, se me lembro bem, a gente pegou a Serpente. Se me lembro bem que a gente tinha o herói, o Feiticeiro do Caos. Então na campanha do Trog a gente pegou a Serpente. Então vamos fazer diferente agora? Escolham para mim nos comentários se vocês querem que eu devaste para o Corvo, para a Águia ou para o Mastin. Beleza? Já deixei no nível 3 aí para vocês verem os bônus que cada um dá. Eu vou subir aqui, porque a gente já está em guerra com o Skelling. E eu vou atacar aqui, porque é onde o Aegil estava na hora que mostrou a cutscene. Então a gente vai para cima dele primeiro. Montar um exército aqui. Pode melhorar isso aqui. Já vi que tem um barquinho que pode dar tesouro para mim depois, mas no momento não precisa. Vou começar pesquisando esse aqui que dá força da arma para os salteadores. Para a gente ficar um pouquinho mais forte. Eu posso recrutar aquele Johan que eu recrutei na minha campanha do Sigvald. Mas por ser o mesmo herói eu não vou recrutar não. Até o mesmo nome. Não fica legal não. Temos bastante opções aqui de senhores para recrutar depois. Ok. Então só de novo para vocês verem a benção aqui do Curvo. Uma praga devastadora sendo liberada no mundo. Campion d'Aga a gente ganha aquele senhor do labirinto que estava para recrutar como senhor de exército ali. E do Mastin a gente ganha uma unidade de quem é um dos infernos. Então a gente vai começar lendo a história do próprio Ulf. Que antes de entrar propriamente na história da facção. Começando com uma frase dele. Encara-me se você se atreve, filhote atrofiado. Ou você não tem nem a coragem de uma empregada élfica. Eu pensei que os filhos de Grunny eram grandes guerreiros. Mas talvez você não seja um verdadeiro anão. De fato, talvez você seja uma espécie de duende barbudo. Embora na verdade eu tenha visto uma barba mais fina no verso de um troll. Então ele falou essa frase para o Rei Anão Turba de Barba de Pedra. Na linguagem dos anões perfeita. Ulfric, o Andareiro, conhecido também como o Desafiador Eterno, o Inescapável e o Andareiro do Mundo. É o melhor guerreiro marítimo. Um poderoso gigante de um homem. Vestido com placa desmedido e enfeitado com os trofeos de suas muitas mortes. Ulfric viaja pelos quatro cantos do mundo buscando o maior e mais guerreiro dos mortais e animais para trazê-los para a batalha. E matá-los como exigido pelos deuses. Ah, como o Skelling agora está bem longe aqui. Eu vou andar até aqui. Opa, olha o Egg aqui já. Talvez o arco dele está praticamente igual ao meu. Eu vou tentar vir um pouquinho mais para cá. Para ter mais chance de pegar ele numa emboscada aqui. Vamos tentar. Se eu conseguir pegar os arco dele numa emboscada, pode ser até que eu já consiga confederar a Skelling. Que já ajuda muito no começo da campanha. Então passo turno de novo. E só torço para a emboscada funcionar. Um dos seguidores mais dedicados do caos a andar pela terra, Ulfric fez oferendas de senhores, reis, serpentes do mar e dragões a seus senhores. Para Corny, ele oferece seus crânios. Nurgle, o conteúdo de suas barrigas cortadas. Slanesh, seus corações ainda palpitantes. E Tizente, seu último suspiro. História. Campeão do caos. Mais uma frase do Ulfric. Cães de Norska. Os ossos de seus irmãos jazem enterrados na neve, longe dos corredores de seus ancestrais. Os animais que visitaram a morte tão covarde em seus camaradas, agora vêm se deleitar com sua carne ainda quente. Você corre quando eu digo que você corre. Agora lute quando eu mandar você lutar. Em sua vida anterior, Ulfric era um campeão do caos, da tribo Sarl, no sul de Norska. Um guerreiro nascido que carregava a marca dos deuses das trevas sobre sua carne. Nosso exército foi visto pelo inimigo antes que a gente pudesse emboscá-los. Mesmo assim eu vou querer atacar eles. Vamos lá bater no Aegil. Primeiro passo é tentar derrubar os cães de inferno dele que vai ser mais dificil de pegar. Vamos deixar os salteadores aqui na frente. Ele tem um grupo de scalpelobos também aqui na direita. Vou mandar os meus brigarem com eles. Com a ajuda dos piqueiros aqui. Os caçadores vão ficar aqui para derrubar aquela carruagem deles. Parabos salteadores pedem aqui. Ulfric aqui na frente. Minha carruagem pode vir aqui para incomodar aqueles lobos polares de Norska. Eu ia adorar as dessas para pegar eles na emboscada, mas o jogo me zoou nessa. A gente vai tomar um tiro até chegar lá. Valar os escaromusos! Definitivamente não vai ser nada legal! Calma! Calma! O que que daí já está vindo? Provação de mim aqui. Cuidado? Que vai escarmalos. E os caramuses! Eu acho que vocês já podem me ajudar aqui, achei que vocês tinham uma escaramuça, me enganei, por que vocês não tem uma escaramuça? Chegar o barquinho do Ulfric aqui, preso do mar, atropelar os inimigos Continua atirando aqui neles, vim para cá vocês O Eagle está aqui no meio brigando Vocês podem ir ali pegar o canhão dos infernos deles Daqui a pouco a gente derruba aqui essas carruagens, porque esses caçadores são antigrandes Vim para cá vocês, aqui e aqui Tendo de lança no cidadão Ah, estou correndo já, como é que está aqui no meio do combate? Cadê o Eagle? Eu não estou achando o Eagle Ah, está aqui no final Agora é o nosso tempo Eu vou colocar aquela galera ali Eu acho que eles já pararam de atirar, deixa ai, vai que eu consigo deixar o canhão vivo Vou flanquear esses bárbaros salteadores aqui É o Ulf que não consegue bater no Eagle no comecinho da campanha Ele é bem forte O canhão ainda está atirando né Derruba logo essa galera ai meu Derruba logo essa galera ai meu Derruba logo essa galera ai meu Tchau, comecei o canhão de novo Eu vou passar na parede do mar de novo Posso Ahn, vamos aqui Vou pegar esses bárbaros salteadores deles Perseguem aqui os capelobos Meus caçadores podem vir para cá agora também para dar uma força Agora vamos para cima aqui do Eagle Tem que fazer ele correr para a gente acabar essa batalha Pode se jogar aqui nesses bárbaros salteadores Já estamos tentando correr Primeiro desafio do desafiante eterno vencido Ainda está querendo lutar com a gente O canhão dos infernos que está vivo né Só tem um anãozinho aqui mano Nem cheguei a mostrar os capelobos para vocês É basicamente um bando de lobisomens O canhãozinho resistente dá para ele Ai mano Pronto, perdeu a cabeça Aí não tem como tancar né Vitória Ok Como eles estão em marcha Felizmente não vai dar para pegar nenhuma unidade deles Se não dá para pegar um grupo de scalpelobos aqui Que ia ser bem interessante Então como não vai dar para fazer nada Eu vou só matar eles para ganhar liderança Agora que a gente derrotou ele Parece ser feito aqui o senhor da guerra derrotado O líder da tribo Skelling foi derrotado Seu poderio reduziu o esquecimento Uma outra hora poderoso senhor da guerra Enquanto você se arque vitorioso Ele se encontra ajoelhado e acorrentado ao lado Os seguidores deles se misturam aos seus E aguardam ansiosos as suas palavras Os soldados não mais acreditam na força Ou a capacidade de liderança dele Portanto essa é a chance de você dominar as terras E ter qual fazer essa facção E garantir a duvidosa aliança dos seguidores Então eu posso formar uma confederação Executar o senhor inimigo Ele morre permanentemente Ou libertar o senhor inimigo Mas obviamente eu vou formar a confederação Pelo menos essa eu vou Ok Então agora que temos a província inteira A gente ganhou aqui o atributo O matador do matador Não é fácil de matar Ele é um poderoso campeão de corna Mas de alguma forma Esse personagem conseguiu Derrotou o Egg e o Stribjorn Agora a gente tem 30 de dano perfurante a mais Ele tava montando outro exército aqui em cima Mas eu não vou querer outro exército agora Então tchau É... Tá, pegar esses lobos aqui Isso é interessante Isso aqui eu já tenho Então não precisa Vamos subir em direção aqui Essa... Essa província de Varg Uf, que coloca pra você aqui Pra você andar mais longe Patrulheira em marcha Aqueles que conhecem o terreno e seus segredos Viaja mais rápido e mais longe Com os inimigos ingênuos Da presa do mar Que a descrição Não há como fugir do Do terrível Dracar voador Conhecido como a presa do mar Se você cair na mira dele Certamente você pode aguardar Por uma morte agonizante e implacável Tá, eu vou recrutar aqui Olha, eu posso pegar as salteadoras de armas grandes Já Que é muito bom Eu vou pegar o seguinte Vou pegar um desse Vou pegar um desse E um desse aqui Porque ele tem destruição de armadura Que é bem interessante De usar Só pra começar E vamos ver aí o que eu consigo pegar das outras facções agora Que a meta é você fazer as confederações E sempre tentando pegar alguma unidade especial Por exemplo, Varg Que seu mini BB começa com o Mamute Então se você conseguir pegar o exército dele Sem ser em marcha E ganhar a batalha Você fica com o Mamute pra você Se você não matar ele na batalha Pra ganhar, né? E Varg começa com muitas cidades também Então se você conquistar Varg no começo Te ajuda muito na campanha E eu adoro jogar de Norska, tá gente? É uma das minhas facções preferidas de DLC Ulfric forjou sua infame Assumindo as cabeças De todos os campeões do caos Rivais que cruzaram seu caminho Exibindo orgulhosamente Para todos verem Como uma declaração de seu poder E a loucura de desafiá-lo Nas sociedades violentas de Norska Ulfric era famoso E muitas sagas foram cantadas Para sua glória Pelos cantadores de Scald dos Sarls O orgulho provou a queda dos escolhidos No entanto Foi em 2519 Depois de Sigmar Que um ataque maciço De conflito tribal Eclodiu entre os Sarls E seus rivais tradicionais Os Aisling do Norte Os Aisling eram liderados Por seu rei Um terrível Lorde do Caos Conhecido como Torgald Em menor número e superado Parecia que o destino Havia chegado aos homens dos Sarls Com apenas a morte sangrenta Os esperando nas mãos De seus primos impiedosos Acabando o turno Ferramentas de guerra Armas e armaduras Não são os únicos equipamentos De uma guerra As ferramentas que as forjam São igualmente importantes Tá... Vamos vir para cá Nem sinal ainda do Surta Ek Eu espero que ele esteja subindo para cá Porque ele não está dando Presença militar aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar mais um desse agora Mais um desse Mais um Bárbaro Salteador Forte da Perdição Aqui tem um Um marco de construção Dois na verdade Interessante Esse aqui me dá canhão dos infernos Esse aqui é um monte de bônus E uma guarnição de malmute guerreiro militar Caramba Aí tá bom Vamos... Eu vou ter que deixar dois slots aqui então É... Então melhor essa cidade aqui É... Então melhor essa cidade aqui É só o level 3 né Poderia deixar o negócio para dar crescimento aqui por enquanto Sim Vamos Surta Ek Aparece aí mano No entanto os próprios Saros não estavam inteiramente sem meios O rei deles O escolhido de Dizente Conhecido como Viglund Era um líder de guerra astuto Que possuía grande riqueza como resultado de muitas incursões lucrativas E portanto foi capaz de obter os serviços de legiões de mercenários De toda a extensão e largura dos reinos norscanos E até mesmo no exterior como as tribos Kurgan Que é uma galera lá da região de Kislev Reconhecendo a habilidade de Ulfric em armas Viglund também ofereceu aos campeões riquezas incalculáveis E a mão de sua filha E portanto o status de rei por herança Se ele obtivesse vitória para a tribo Ulfric apesar de encarar Viglund como uma sombra patética de seus antecessores Ainda assim aproveitou a chance de poder e levou os anfitriões dos Saros à guerra Sem o conhecimento de Ulfric, Saros ou Asling na época A guerra inteira não passava de um esquema maquiavélico altamente complexo Promulgado por Viglund para eliminar Torgald Permitindo assim a seu filho mais flexível Esvin Bjorn para assumir o trono dos Aslings Só para parar no ponto aqui como sempre Missão emitida, recrute o seguinte tipo de unidade, Fera de Guerra Tá certo Bom Eu não sei onde que Varg está Mas pelo isso eu vou ter que fazer uma provocaçãozinha para ela vir para cima de mim Tudo isso é resolução automática? Vou pilhar aqui Escravocrata O escravocrata leva os cativos apreendidos durante as incursões e os prepara para o sacrifício de sangue Ou ainda pior, para uma vida miserável de servidão Eu sou o único Eu sou o único Tá, eu espero aqui Faz o equipamento aí para recuperar mais ainda Põe reposição para você recuperar mais ainda Mais um É... Mais um aqui Mais um desse Mais um logo Aí acho que já está ótimo de Franqueamentos O exército do Ulf Deus Kornati Aeslings Sedentes de Sangue Ou Servos de Korn Basicamente De fato Deus Kornati De fato, Deus Corvo havia marcado bem o Rei Sarl Na agora lendária Batalha dos Mil Crâneos Os Sarls e Aeslings se chocaram Em meio à carnificina Ulfric lutou contra o poderoso Rei Aesling Ulfric matou o Senhor do Caos, decapitando-o e mantendo a cabeça erguida para os homens da tempo verem Com a morte de seu rei, os Aeslings deixaram o campo e a vitória que estava nas mãos dos Sarls Naquela noite, como era costume das tribos do Norte, realizou-se um grande banquete em homenagem a Ulfric Ulfric proclamou que nenhum homem ou animal havia lutado mais ferozmente em batalha do que ele E nenhum, ele jurou, o superaria em vitória Usando o crânio do Rei Torgald como seu vaso de bebida Ulfric combinara palavras com atos Mãe, nem sinal do... Tá com pre-missão aqui Nem sinal do carinha, velho Tá com presença militar, então ele tá lá embaixo Eu vou atrás dele Ei, caramba Lógico que eu vou atrás dele Cadê? Surta Ek Vem cá Sai dessa cidade aí, porque senão eu vou perder a chance de pegar o seu mamute Cemitério de Dracarys é a que fica fazendo fronteira aqui com o Império basicamente, né? Seria interessante proteger ela Ou não também, é bem difícil que o Império decida vir aqui me atacar, pra falar a verdade O que que eu faço então? Vamos pegar esse aqui, vai pra ganhar um dinheirinho Tá, o crescimento já tá quase chegando aí, dois turnos Pra começar a pegar os regimentos renomados ali E aí a gente pode pegar os Cranhos dos Infernos Se ele ficar dentro da cidade vai ser uma droga, velho Mas se eu deixar ele por muito tempo ali também, ele vai ser horrível porque ele vai montar um exército grande Foram necessários oito barriles inteiros de Idromel para colocá-lo debaixo da mesa Um feito que impressionou até os ogros que lutavam ao seu lado Antes que o Idromel o dominasse completamente, no entanto O Ulfric bêbado começou a se gabar de suas façanhas Antes de terminar, ele havia matado todos os animais dos desertos do caos Duas vezes e pessoalmente encaixotado os ouvidos dos imperadores do Império Nippon e Katai No entanto, foi o orgulho final do campeão que trouxe a destruição à sua cabeça Ele alegou que era igual a qualquer guerreiro dos reinos do mundo mortal Ou nos reinos além da carne Tá, na próxima parte, esse foi basicamente o resumão do Ulfric, né? Na próxima parte eu vou ler o capítulo O Andarilho do Mundo Pra gente ter aí histórias pra... Pra ler do nosso queridíssimo Ulfric, o Andarilho Agora vamos focar na gameplay Opa, você é o líder dessa facção, não é? Se for, eu vou pra cima de você O Surtayek saiu Ele tá ali pra cima de mim Eu não acredito Quer me atacar? Ah, Surtayek, safadinha Duas chances de confederação aqui na minha cara Vamos lá, enfrentar o Surtayek Então, ele tem o mamute aqui, ó, no começo Se a gente conseguir pegar esse mamute Ou alguma das carruagens dele, vai ser muito bom Ok De praxe, a primeira estratégia aqui vai ser derrubar o mamute deles, né? Não derrubar, mas fazer o suficiente pra que ele corra Porque eu não quero matar ele e perder a chance de ter ele pro meu exército No começo Porque demora um pouco pra você conseguir recrutar o mamute Vem pra cá Eu vou abrir bem a formação porque eles tem pouca infantaria Então nesse quesito eu tô com uma vantagem bem grande Que é só dar a volta no exército deles e começar a flanquear todo mundo Tá, meus cães de guerra ficam ali na direita Vocês na esquerda aí mesmo Ulf, que é aqui no meio Começa Pausa Vamos pra cima aqui Meus dois caçadores podem mirar aqui no mamute deles Vocês podem me pegar essa galera aqui Eu vou entrar aqui Desenvolvindo o pé O que vocês podem me pegar esse cara também? Ele só pode me pegar aqui no meu pé Eu vou tentar me pegar aqui dentro Pessoal O que? Agora Nós vamos ouvir eles Manda uns scavopelopos aqui também, vai. Tá, escavagem compresa. Preciso que vocês passem aqui pra acertar a galera ali, velho. Vem aqui por trás. Vem aqui. Vem aqui. Ulfric. Joga seu barco aqui nesse campeão de salteador. Na verdade é, salteador já é mais grande. Beleza, já matei dois grupos inteiros dele aqui. Vou tentar derrubar essa carruagem primeiro, vai. Miro do mamute. Tá tentando botar esse carro pra correr aqui, já vai correr. Ulfric perdeu bastante vida. Surtar é que tá ali segurando várias unidades minhas. Derrubar o mamute aí gente, vamo lá. Não precisa matar ele, eu só quero que ele corra. Esse é a galera que arremesse machadinhos. Tá, o mamute correu, para de atacar ele. Mirem qualquer outra coisa que não seja o mamute. Se o Surtar é que tivesse montado um exército maior, ele teria ganhado essa batalha aqui. Mas foi afobado, né? Achando que ia ganhar de mim. O problema é que agora eu não vou ter força pra atacar o outro que tá atrás de mim, né? Mas pelo menos eu tenho o mamute. O mamute voltou, o mamute voltou. Joga umas danças nele só pra ele correr de novo. Sai! Parou, parou, parou. Já foi suficiente. Perfeito. O mamute é nosso. Pare de servir esse senhor fraco do Surtayek e me sirva. Esse senhor que vai morrer agora. Acabou de cair aqui na carruagem dele. Ok, vamos escravizar pra ganhar reposição. Falou, Surtayek. Forte abraço. Vou formar a confederação. O texto é o mesmo. Só muda o que aqui é o Tribbo de Varga. Vamos confederar. Perfeito. Ahn... Agora temos esse outro carinha aqui. E ele é o líder dessa facção aqui. E se eu não me engano ele tem três cidades aqui já de começo também, né? Espera aí. O monolito. O multi. A memória das serpentes deve ficar tipo aqui. Tá. Ele tá em marcha, o que me dá uma vantagem muito grande pra bater nele. A parte deste que eu não vou conseguir pegar o mamute pra lutar nessa batalha aqui. Tem 15 no exército, tem 19. Hum... Vamos botar a presença dominante aqui. O senhor do caos a todo domina, pois os inferiores se acovardam diante daquele que escolheu ser perscrutado pelos deuses do escuro. E aqui, que eu não tinha lido. A desolação brutal do extremo norte cria tribos sanguinárias e belicosas, subservientes ao deliciosamente surge do poder do caos. Será que eu tenho que bater nele com isso aqui que eu tenho, velho? Hum... É porque se eu não bater nele agora, provavelmente eu não vou ter uma chance tão boa quanto essa, né? De matar o exército dele inteiro. Ele tá level 1, level 4, eu tenho bastante monstro. Eu não sei o que ele começa no exército dele. Não lembro. Tem gosto de gelo? Tá, você tem bastante caçadores de Zagaia, mas como eu tenho bastante mobilidade de exército, talvez não seja um problema. Vamos lá. Ok... É... Dessa vez tem mais infantarias pra gente brigar do que da outra batalha, né? Vou colocar os bárbaros salteadores na frente aqui no começo agora, porque eles são essenciais pra segurar os inimigos enquanto a gente falou aqui com as unidades mais fragas. Eu fiz o contrário na última batalha e acabei perdendo muita gente no exército. Os trolls estão... no meio aqui. Tá, os caçadores de Zagaia vão ficar aqui então pra derrubar eles. Vocês vão ficar... Pode ser aqui desse lado mesmo. Os cães de guerra dos Northcans aqui. Vocês aqui. Ufa, eu tenho que tomar muito cuidado pra você não morrer, porque ficar com você ferido por alguns turnos seria horrível. Vamos lá, começa. Pausa aqui rapidinho. Vamos lá. Então vocês dois, mirem aqui nos trolls já, quando vocês conseguirem. Vocês quando conseguirem atropelar aquela galera ali. O que é que é que é que é que eles vêm? Os33. Pode compelar todo mundo aí. Vocês vêm pra cá. Ainda não dá pra pranquear eles, espera. Sai de perto que a gente já começou a tomar lança e a gente ficava muito perto deles. Mandar uns carinhos de lança na frente para segurar eles. Pressiona essa galera aqui na frente que a gente vai com os lobos por trás. E acaba a festa. Ok, pegamos aqui uma galera. Já estamos mirando aqui nos trolls. Vou tentar matar aqui alguns grupos deles já também. Vocês podem fanquear aqui. Beleza, consegui machucar bastante os grupos deles aqui. Tá, meus cães aqui já podem vir para cá também. O exército deles está em marcha. Então facilita bastante o meu ataque. Beleza, consegui pegar outro exército aqui também. Dos cães deles já da Gaia. Vocês tentem sair daqui para não perder vocês. A gente fica aqui em cima do senhor deles. Escaupe, lobos. Vem pegar os gols norte-cães de gelo. Vocês são antigrandes. Vem pegar os gols norte-cães de gelo. Vocês são antigrandes. Eu não tirei vocês daí. Sai fora. E correram porque estavam em marcha. Então já está difícil para eles a batalha normalmente. Eu já consegui se escondir bastante para a primeira parte da campanha. É bom porque dá mais tempo para a gente atacar o resto do mundo. Porque confederar com os norte-cães é fácil. Bom, como ele está em marcha eu não vou perseguir ninguém. Ok, vamos gravizar eles. Mais uma confederação para a gente. Provência garantida. Certo, repara essa daqui. Como é que estamos aqui? Mole das serpentes, eu vou colocar uma guarnição para você. Porque pode ser que esse cara aqui ataque a gente. Acabamento de Varg, então eu vou colocar uma guarnição aqui. Caso tenha uma rebelião. Coloca aqui agora guias medonhos. Para melhorar os salteadores. Queira o seu ajoelho perante os deuses do norte. Logo vem tudo que amam se desfazer diante de seus olhos. Tá, agora vem com esse exército aqui. Vou fazer uma troca aqui. Pega esse lobo aqui, me dá carruagem, me dá um mamute. E troca dois salteadores por esses dois de arma grande que tem dano perfurante. E acho que só. Salteadores montados... É melhor, vai até os salteadores montados aqui também. Aí agora tudo que tem esse exército aqui manda embora. E agora tenho mamutes no meu exército. Pelo menos um mamute. E a renda ainda está positiva, que é ótimo. Próximo turno deixa a cidade de level 3 ali. Para pegar nosso crião dos infernos. Tudo certo, tudo bom. A gente pode fazer a cor comercial. Tá, vamos passar o turno mais uma vez. Vou tentar confederar essa tribo aqui da esquerda agora. Essa amarelinha aqui, que eu não sei o nome. Que a gente já pode começar a atacar o Velho Mundo. Ou o Novo Mundo, vocês me digam. Pelo menos vocês preferem que eu ataque primeiro. Na campanha do Trogg, se eu não me engano, a gente focou mais em atacar o Império, né? Mas pronto, vocês falaram que vocês querem que eu vá primeiro. Porque como eu só tenho um exército, tem que escolher um caminho, né? E algum caminho que dê bastante dinheiro, por favor. Os Northcans, eles tem uma tecnologia especial. Quando você pega capital de certas facções, você ganha alguns bônus bem absurdos, eu diria. Porque fica bem roubado. Então, por exemplo, capital dos Elfos Negros. Capital do Império. Capital dos Elfos da Floresta. Capital dos Orcs, dos Anões e assim vai. Cada capital dá um bônus diferente na tecnologia. Ah, e temos esses Orcs aí também agora, né? No mapa da campanha. Que foram colocados aí, junto com uma tribo de Elfos da Floresta que fica nessa região também. Eu tenho um pouco tempo para falar. Torhal, declarar guerra. Tá, então pelo menos eu vou ter que ir ali na Garon, vou te fazer uma visitinha, rapidinho. Eu ia pegar aquele amarelo, né? Mas já que essa aí declarou guerra em mim agora... Se eu não me engano, eu tenho um pacto de não agressão com esse cara aqui ainda. Então vai demorar um pouco até ele me atacar. Tá, o Trog derrotou o senhor dessa facção que estava aqui vizinha minha. Vou ter que tomar cuidado com a expansão do Trog também. Então, Forge da Perdição, que tem os marcos lá que eu quero construir. Vou deixar você level 3 primeiro. Vamos vir até aqui o Morro das Serpentes. Vou ter que tomar cuidado com as minhas ordens públicas aqui, porque... É meio difícil manter essas províncias do... De Norska, viu? Tá, tem essa construção aqui que dá ordem pública e essa aqui que dá guarnição. Se é bom tirar essa daqui e construir outra coisa que me deu ordem pública. Que pode ser que eu seja atacado aqui a qualquer momento pela galera de Kislev. Tanto que acho que é melhor tirar essa daqui e deixar só a guarnição. Vamos tirar essa daqui, vai. Tô chegando aí, meu caro Torhal. Você tem um exército quase cheio pelo que eu tô vendo aí, né? Espero que você consiga derrubar um Mamute. Tô muito curioso pra ver como é que vai ficar a região de Norska e dos desertos do Caos no terceiro jogo. Olha o Trogue aí. Trogue, por favor, não declara guerra em mim agora, porque... Eu tô meio ocupado do outro lado do meu continente aqui. Do outro lado da minha facção. Então se você declarar guerra aí agora, você vai realmente me ferrar. Eu sei que seria o momento perfeito pra você declarar guerra em mim, mas por favor espera. E aí quem sabe a gente faz um confronto épico aí. Trogue. 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 Tecnologia pesquisada, martelo do cuteleiro, os nortistas seriam matadores menos eficazes se não fosse pelos instrumentos mortíferos tão aperfeiçoados que usam. Saquei a seguinte região, o Palácio dos Príncipes, que saquei? Ah, eu vou lá matar, velho. Os anseios dos mortais pouco importam aos deuses do caos, mas as tribos valorizam um bom saque, então temos que recompensá-los. Saquei esse inimigo e faço-o pagar. Ah, mas eu vou fazer ele pagar. Multidos Grylings, acho que vou ter que gastar um pouquinho pra melhorar aqui, na verdade não, calma aí. Aqui eu preciso construir um negócio de... e putz, é só nível 2? Melhor esse aqui então. Aqui também tem dois marcos? 300 de renda? Tá, então vou deixar uma guarnição e depois eu construo esses dois negócios também. Pode tirar essa posição de recrutamento aqui, porque acho que eu não vou recrutar nada aí, no momento. Vamos pegar esse aqui que dá alcance de movimento de campanha agora, já que temos que andar bastante nas nossas províncias. Como vocês estão vendo, nossa renda não tá dos melhores aí, né? Preciso caçar algum tesouro. Tem um aqui na nossa porta, parece. Ou é só esse aqui? Bom, esse aqui eu acho que é o que dá 8 mil, se eu não tenho engano. Esse aqui eu acho que não é tesouro não, é do mapa mesmo. Mas esse aqui é tesouro, certeza. Então, vamos lá. Vocês provavelmente ouviram uma moto aqui passando na rua agora, infelizmente as pessoas aprenderam a dar grau em Norska, né? Então, vocês ouviram a moto aí passando. Acabei de lembrar de uma coisa. Nakai tá aqui perto, né, meu? Nakai começa nessa ilha aqui, no Limpiás Mortais. Caraca, mano. Os desaparecidos, acampamento de Varga e a população de seus povoados está sumindo gradativamente. A noite em que guetos ou distritos inteiros são abandonados, e a única pista deixada para os cidadãos que restam é um símbolo triangular borrado sobre uma parede ou portão próximo. Malditos skavens! Malditos skavens! Deixa eu confirmar, esse aqui é o barco? Carga perdida, é o barquinho lá que dá 8 mil mesmo. O Barco! O Barco! O Barco! Carga perdida, é o barco? Valeu! Carga perdida, é o barco? Isso tudo só dá 1 de guarnição nessa construção no momento. É melhor juntar e construir a outra ali! O Barco! Tá, no próximo turno eu consigo atacar a cidade ali. Galera, eu quero pedir uma coisa pra vocês. Você que está assistindo esse vídeo nesse momento, se você não estiver logado no YouTube, logue agora. Deixa seu like aí no vídeo. Se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito por algum motivo que eu não sei qual. E coloca nos comentários se você conheceu o meu canal... Quanto tempo você conhece o meu canal? Qual campanha você entregou no meu canal? Ah, eu vi a sua campanha pra, sei lá, pra costas dos vampiros. E quais campanhas você já assistiu no meu canal? Eu quero saber qual das facções que está sendo mais assistidas aqui no meu canal. Eu consigo ver, obviamente, né? Mas eu quero saber de vocês qual facção que interessa mais vocês de assistirem os vídeos. Só por curiosidade mesmo. Então coloque aí. Qual campanha você conheceu o meu canal? Qual campanha você já assistiu do meu canal? Ou qual você ainda não assistiu? Sei lá. Não, eu coloco quais vocês já assistiu. Aí depois eu vejo quais vocês não assistiram, no caso. Só pra eu saber. Porque tem uma galera antiga aqui no meu canal que ainda não assistiu todas as campanhas. Por incrível que pareça. Eu sei que são vídeos bem longos, né? Com muitos episódios. Então eu quero saber quais que vocês já viram do canal. Ah, e coloque também quais vocês mais gostaram. De todos até agora. Ok, agora eu consigo atacar aqui a cidade dos malditos, eu acho, né? Olá, Thorhal. Tudo bem? Tá, você não tem muita coisa não. Então vamos pra cima dele. Ok. Ele tem bastante caçadores de azagaia lá. Tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Já que eu tenho um mamute e não quero perdê-lo. Porque eu não consigo recrutar outro. Ele não tem nada de valioso no exército. Mesmo se tivesse, eu não ia conseguir pegar. Porque eu tô atacando a cidade. Então todo mundo que eu ganhar aqui vai morrer. Vamos abrir um pouquinho a formação aqui, né? Que a porradaria de infantarias vai ser franca. Vocês podem ficar aqui na frente. Aqui que é mais plano. Vocês aqui. Scalpelobus fica aqui. Mamute aqui no meio. Vocês ficam aqui. É isso. Começa, pausa. Vamos aqui pra cima. Vocês podem tentar incomodar essa galera aqui. Se bem que vocês não vão conseguir não. Vem pra cá. Aí vem pra cá. Você vai pegar o Thorhal lá. E aí vem pra cá. Vocês podem acertar esses salteadores aqui. Vocês podem acertar esses salteadores aqui. E aí vão dar um apoio. Tirar eles daí pra ele faltaria chegar aqui. Pra vocês vêm aqui. Vem aqui. Vem aqui. Cadê o Ulfric? Pra vocês vêm aqui. Pra vocês vêm pegar essa galera aqui. Vamos jogar o seu barco daqui pra cá. Vamos jogar o seu barco daqui pra cá. E aí vamos jogar o seu barco daqui. Como é que estamos aí, mamute? Super tranquilo. Tá, deixa a galera perseguindo aí. Vem pegar outra coisa aqui. Carruagem para cá também. Vai para cima do Torral e eu preciso que você mate ele. Mamute vem aqui dar uma forcinha aqui embaixo. Muito bem, persegue aquela galera ali. Aqui correram, acerta essa galera de projetos aqui, essa galera de projetos aqui. Achei que tinha mandado a mecavoja atacar aqui já. Acerta essa galera aqui. Torral ainda está lutando ou ele fugiu? Fugiu, está morrendo. Operar essa galera aqui, carruagem. Então aqui dá para você pegar descendo aqui. Torral é esse maluco aqui, porque ele é maior que os outros. Isso aí, quando a gente está atacando a cidade, não precisamos perseguir ninguém e mais uma facção de Norska se une à nossa bandeira. Ok, vamos ocupar. E aí eu vou confederar a facção dele agora. Sucesso. Província garantida. Esse aqui eu posso fazer essas cidades mais afastadas focadas em dar dinheiro, mas aqui eu tenho que fazer proteção. Esse dinheiro agora que eu tenho aqui. Melhor aqui esse multi. E aqui no capoeira do Sals, costurar a guarnição, porque eu provavelmente vou precisar defender aí. Bom, muito bom. Já nos expandimos bastante aí. Bastantes. Bastante. Nessa primeira parte da campanha. Estamos com um exército bem bom agora que a gente pegou esse mamute aqui. Então, agora o céu é o limite. Só falta confederar essa galera aqui, para não ter ninguém para me atacar nesse cantinho aqui. Reforçar essa fronteira aqui e aí eu posso deixar o Troga brincar contra o Império. Dependendo de quem vocês querem que o ataque primeiro. Afinal, o desafiante Eterno tem que ter desafiadores, né? E ele tem que desafiar a senhora de facção. Então, quem vocês querem que eu desafie primeiro? É basicamente essa a pergunta. Só passar mais nesse turno aqui, porque o vídeo já está ficando grandinho. E eu não quero tomar muito tempo de vocês. Mas, como deu para fazer bastante coisa nessa primeira parte também, estou bem satisfeito. O Troga voltou para a cidade dele. Provavelmente ele está tretando com os anões lá ainda. Ele acabou de declarar guerra nos Skavens também. Se a gente fosse infernal ali. E aí Leif Gumbransen, é o líder dessa facção aí, pode ser que ele tente fazer alguma coisa errada aí, hein, tá vindo pra cima das minhas dificidades aí, mas a gente tem impacto de não agressão ainda, não que valha alguma coisa de que a gente é Norska, né. Mas na próxima parte a gente descobre o que ele quer aí, tecnologia pesquisada, ferramentas do salteador do mar, tanto faz se os salteadores dos Dracarys estão lutando em alto mar ou não, eles são os maiores veteranos das tribos Norskanas, ok, não vou usar nenhum desses senhores lendários que tá liberando aqui pra recrutamento, né, só colocar aqui o ponto, então gente, eu vou encerrar essa parte por aqui, na próxima parte continuamos aqui, a conquista sobre os senhores de Norska, mostrando que o Ulfric é o maior e mais forte de todos eles, e qualquer um que desafiar ele vai se sentir isso na pele, e vira apenas mais uma caveira na minha coleção. Então, se você gostou dessa primeira parte, dessa campanha do Ulfric, deixe seu like aí embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito por algum motivo, vejo vocês na próxima parte da campanha do Ulfric, o errante, aqui no canal do Zang, até a próxima e falou!